Eliane Januária foi colhida pelo Fiesta por volta das 13h30. Ela tentava atravessar a via próximo ao terminal urbano, mas foi atingida no cruzamento com a avenida Porto Alegre. O impacto fez com que a mulher fosse arremessada a alguns metros, e o choque a deixou desacordada. Foi necessária a intervenção dos militares, que a levaram para o atendimento médico após os primeiros socorros. A equipe da ROCAM, que fazia o patrulhamento pela área central da cidade, também foi informada da situação. E os policiais se deslocaram para atendê-la. Eles colheram informações com o motorista do cargo e auxiliaram no controle do trânsito. A pedestre retornava das compras no momento do acidente, e os produtos levados por ela se espalharam pelo asfalto.